Um molde simples, gente, mas hoje vai ser tão simples que todo mundo vai conseguir fazer. Um molde simples e descomplicado pra você que tem o corpo retângulo. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas novamente ao canal. Já vou pedir desculpa aqui se a gente tiver que parar alguma vez, tá? Por causa da minha voz. Gente, estou com crise de sinusite. Já faz dois dias que eu estava com febre, então é bem complicado. Estou falando meio estranho, né? Vocês estão percebendo. Mas o conteúdo não pode parar, né? A gente está vendo, estamos numa sequência de vídeo falando sobre os nossos biotipos, certo? Então, a gente já falou sobre o triângulo invertido, falamos o que fazer, o que não fazer e ensinei pra vocês também um molde. E aí, a gente falou sobre o corpo retângulo, né? Na aula passada, quem não viu, dá uma olhadinha lá. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer um molde, gente. Mas ele é tão simples, mas tão simples que até uma criança faz, tá? Então, testem fazer aí. Como sempre, a gente já falou também em outras aulas, eu vou fazer ele pequenininho, mas depois vocês vão votar aí pra ver qual que vocês querem que eu faça. E faça o passo a passo, costure a peça toda em tempo real. Então, eu peguei aqui essa camisetinha. Olha que belazinha, gente. Isso aqui eu emprestei da Lulu Castela, tá? Que é a ursinha da minha filha. E aí, eu consegui essa camisetinha porque fica mais fácil eu explicar pra vocês com a camiseta. Por quê? Quem tá chegando aqui, caiu de paraquedas aqui no canal, aqui eu ensino vocês fazerem as roupas de forma simples e descomplicada. E a gente não usa nenhuma matemática pra fazer o molde. Então, a gente usa uma camiseta. Então, eu já tô aqui com a minha camiseta, tá? Pra gente cortar o nosso molde. Se você também quer aprender a costurar as suas roupas aí de forma simples e descomplicada, já se inscreva aqui no canal pra vocês não perderem nenhuma dica. Então, bora começar. Primeiro, qual é a peça, né, Polina? Você falou que vai ensinar o molde, mas não falou o que que é. A peça é essa aqui, gente. Olhem que graça. Com certeza a maioria já conhece essa peça, né? Uma peça muito comum que a gente vê por aí. Ele é um vestido raglan e ele tem plástics na cintura. Já vou adiantar mais uma coisinha também. A gente não vai falar sobre a parte da costura. Como eu falei pra vocês, a gente vai fazer um molde. Mas muita gente não gosta de peças com lástics porque diz que o lástics... Olha, não tô conseguindo nem falar por causa do sinusite. Vamos voltar. Muita gente não usa lástics porque diz que o lástics estraga a máquina. Mito, gente. Quem falou isso, ó, não existe isso, tá? O lástics é feito pra usar na máquina de costura. O probleminha ali não é o lástics. É aquela pecinha que fica atrás da máquina, né? Tá? Então, o que você tem que fazer? Se vocês forem fazer o vestido como esse que eu vou ensinar vocês hoje... Vocês têm que fazer a regulagem da bobina. Já expliquei aqui também, gente. Não vamos entrar em detalhes, tá? Só tô reforçando pra quem não viu. Dá uma olhadinha. E pra quem ouviu, lembrar, né? Tem a regulagem da bobina. Tem um parafusinho ali. Você tem que soltar um pouquinho aquele parafuso. Que aí não vai dar problema na tua máquina. Então, voltando aqui pra modelagem. Esse é um vestido muito simples. E eu vou ensinar vocês a fazerem ele no formato raglan. Então, vocês podem fazer tanto o vestido. Vocês podem usar pra blusa, batas. Sabe aquelas blusas que ficam com o ombro caído? Ciganinha, que o pessoal chama. Ombro a ombro, canoa. Vocês podem usar essa modelagem, tá? Mas eu vou explicar no formato vestido. E por que usar esse vestido se o seu corpo é retangular? Vocês viram no modelo? Deixa eu puxar aqui o meu cabelo. Que ele dá o volume aqui. Ele tem um elastiquinho, né? Então, ele deu um volume na parte de cima. No busto. E depois o elástico acinturou. Ficou super justo na cintura. E depois ele abriu novamente no quadril. Então, o que que acontece? Deixa eu pegar aqui o meu corpinho. Quando eu falei pra vocês, o corpo retângulo, ele não tem definição de cintura. Então, quando a gente aumenta em cima, coloca o elástico na cintura e aumenta embaixo, você cria curvas nesse corpo. O que é ótimo. E com um modelo muito simples. Poliane, eu sou outro biotipo. Posso usar? Triângulo invertido até pode, mas não faz muito volumoso aqui, tá? Eu tenho algumas peças desse jeito, mas não faz uma coisa muito volumosa em cima. Principalmente se você tiver muito busto. Se você tiver esse biotipo aqui, pode usar super, tá? Que esse aqui é o triângulo. Que é quando o quadril é maior. Esse aqui você pode usar tranquilamente, porque aí você vai aumentar a parte de cima. Só não faz justo no quadril. Na hora que eu for fazer a modelagem aqui, eu vou explicar isso pra vocês também. O corpo ampulheta tudo pode, né, gente? Esse aqui é difícil a gente falar alguma coisa que não pode pra ele. Agora, quem tem o corpo oval, eu não recomendo. Porque o corpo oval, geralmente, é a parte da cintura que tem mais volume. Então, aí eu já não recomendo, porque o elastiquinho vai marcar ali aquela parte. Então, a gente fala disso depois. Certo? Então, só pra tirar as dúvidas aqui, já pra você identificar aí seu corpo, pra vocês não perderem tecido. A gente fala do perder tecido, quando a gente escolhe modelagem errada, a gente perde tecido. Então, agora vamos pro nosso passo a passo. Então, tô aqui com o meu papel, a minha camisetinha. Gente, antes de começar, aquele dia vocês me perguntaram da mesa o que que tinha acontecido. Olha que acidente terrível! Eu envelopei essa mesa, tá? Só que daí, é, não fica puxando máquina, agulha, um monte de coisa. Ela tava com várias marquinhas já que tinha descascado. E agora deu uma pequena tragédia. Mas não tem problema, né? Semana que vem a gente dá um jeito nisso. Então, vamos lá. Como que a gente sempre faz? Quem já conhece os vídeos aqui do canal, já sabe como que a gente faz a nossa modelagem, tá? Mas pra quem tá aí, caiu de paraquedas e não sabe do que eu tô falando, a gente usa uma camiseta de algodão, tá, gente? Por que de algodão? Porque tem algumas camisetas que são de viscolaícra, malha fria. Essas camisetas, elas são mais justas no corpo. Então, tem que ser aquela básica, quadradona mesmo, tá? Camiseta de algodão. Então, aqui eu peguei uma camisetinha da Lulu Castela. Vou fazer com ela pra não dar muito trabalho pra vocês entenderem melhor, porque se eu fizer o molde grande, é, pode ficar um pouco complicado pra quem tá aí iniciando. Então, vou dobrar ela ao meio, ó. Bem certinha. Prestem bastante atenção que vocês vão usar esse molde aí muitas coisas. E aqui eu vou colocar a lateral da minha camiseta na lateral do meu papel, tá? Não pode ser o lado que você cortou. Olha o lado que eu cortei aqui, ó. Tudo torto, né? Coloca na lateral que já veio do papel. E agora, você vai copiar aqui a sua camiseta. Ah, um detalhe que eu não tinha falado pra vocês antes. Quem for fazer o vestido, já mede o comprimento, tá? Coloca aqui a fita métrica no ombro, ou até mesmo um fiozinho, e mede quanto de comprimento vocês querem. E aí, eu só vou copiar, ó. Tá bem certinho, ó. Copiei aqui. Copiei aqui. Quem participou da imersão, vocês lembram que eu copiava a camiseta e dobrava a manguinha? Nesse aqui, não, gente. Nesse aqui, a gente vai copiar tudo junto. O que vai facilitar e vai simplificar ainda mais pra vocês, ó. Copiei. 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 Quando chegar aqui, a minha camiseta da Lulu, ela já tá abrindo um pouquinho. Então, eu posso abrir como se fosse um A, ó. Vou abrindo. Quem quiser fazer reto, faz reto. Quem tiver muito quadril, lembra que eu falei do quadril? Do biotipo aqui do nosso triângulo, ó. Se você tiver bastante quadril, você pode fazer até maior aqui. Então, você tem que identificar o seu corpo, ó. Vou descer aqui. Vamos supor que eu medir até aqui o meu vestido. Então, vocês vão medir aí o de vocês, ó. Deixei um pouquinho arredondado. E aqui, a gente já tem o nosso molde. Vou colocar aqui que é a dobra, né. Olha que simples. Tá? Então, a gente só copiou com a manguinha. Agora, deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Ver se isso aqui conseguiu. Ah, aparece bem. Agora, a gente vai fazer um acréscimo pra poder usar o elástico. Por quê? A camiseta, por mais que ela seja larguinha, ela não é tão grande. A gente vai colocar o elastiquinho. Então, eu vou colocar dois dedinhos aqui na lateral, tá? E vou copiar novamente esse molde, ó. Coloquei os dois dedinhos e desci. Então, agora eu não vou usar esse risco. Vou usar esse. O comprimento é o mesmo. Quem participou aqui do aquecimento já sabe o que é esses dois dedinhos, né? Vocês lembram? Acréscimo de vestibilidade. Quem não sabe, dá uma olhadinha nos vídeos de aquecimento aqui que aí vocês vão entender certinho. E vou copiar aqui de novo. Deixa eu só colocar minha camiseta aqui pra dar de referência. Ó, coloquei aqui de novo. Aqui eu posso deixar até um pouquinho mais abertinha, tá? Deixa eu fazer um risco mais forte pra vocês entenderem bem. Ó, prontinho. Agora, qual que foi a maior dificuldade que vocês tiveram durante a imersão? Foi a manga. Foi tirar a manga. Por isso que eu falei que essa aqui é muito mais fácil. Deixa eu pegar uma régua aqui, gente, pra explicar bem certinho pra vocês. A maioria reclamou pra mim. Poliane, eu não consegui colocar a manga. Não consegui fazer o molde da manga. Tive dificuldade. Então, pra quem teve essa dificuldade, esse aqui vai ser o canal. O que que a gente vai fazer? Estão vendo aqui a curvatura? Que ficou embaixo do braço? Vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Tá? E a gente vai subir um risco até aqui em cima no nosso decote. Tá bom? Quanto, Poliane? Uns dois dedinhos, ó. Aqui vai ficar meio grande, gente, porque a gente tá fazendo na camisetinha da Lulu. Mas na peça de vocês não vai ficar tão grande assim, não. Ó, marquei dois dedinhos aqui, ó. Daqui até aqui. Dois. E agora eu só vou juntar o risco daqui até aqui. E o nosso molde tá pronto. Aqui eu escrevi dobra, porque a gente vai cortar na dobra do tecido. Dobra. Aqui também é dobra, tá? Porque a gente vai cortar depois a manga dobrada. Agora eu vou cortar aqui o molde pra vocês verem como que vai ficar. Então, vocês veem que essa aqui é bem mais simples do que o outro molde, ó. Venho cortando até aqui. Quando eu chegar aqui... Deixa eu cortar pra cá pra tirar aí já esse papel, ó. Quando eu chegar aqui, eu vou cortar pra cima, ó. Lembra que eu falava pra vocês quem fez a manga lá da imersão? Eu falava, ó, essa manga tá muito alta. A manga tá de bico. Parece uma manga raglan. Então, gente, isso aqui é a nossa manga raglan. E lembra também que eu falei pra vocês que a manga raglan não entrava naquele tipo de cava? Por esse motivo aqui. Vocês viram que é bem diferente. Porém, é bem mais simples do que a manga comum. Simples aí, descomplicado, né, gente? Olha só. Deixa eu colocar mais pra cá pra não ficar atrapalhando ali o meu estrago da mesa. Olha aqui. O vestido, parte da frente, parte de trás. E aqui já saiu a nossa manga. E aí, como que a gente vai fazer isso? É, no tecido depois, né? A gente vai aprender aqui a modelagem. Só depois a gente vai aprender a costurar ela. Se vocês quiserem, é claro. No tecido, vocês vão cortar. Aqui tá a dobra. Vão dobrar o tecido, cortar a parte da frente, depois cortar a parte de trás. Então, você pode usar esse mesmo molde pra frente e costas. E a mesma coisa, a manga, ó. Encosta na lateral do tecido. Deixa eu pegar um tecido aqui pra mostrar pra vocês bem certinho. Vou pegar esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como que vocês cortariam. Ó, aqui o meu tecido tá dobrado, tá? Então, aqui tá a dobra do tecido. Vem, posiciona o seu molde bem na dobra. Corta a margem de costura. Já tem a parte da frente. Depois, vai e faz isso de novo. Já tem a parte de trás. E a manga, mesma coisa. Posiciona na dobra do tecido, ó. E corta ela aqui, ó. Poliane, eu quero fazer bem franzidinho, igual daquele vestido. Aí, vocês podem acrescentar dois dedinhos aqui só na hora de cortar. E aqui, vocês podem deixar bem retinho ou meio arredondado, como quiserem. E aí, vocês passam um elástico aqui também. Aí, passa elástico no punho e na golinha. E na cintura, vocês colocam um elástico. Aí, ele vai ficar desse jeito aqui, tá? Bem simples, gente. Assim, na teoria, digamos assim, né? Parece meio complicado, mas tentem fazer aí o molde de vocês. E aí, se vocês quiserem que eu corte ele e costure em tempo real, aí eu faço pra vocês. Porque esse aqui, mais simples que isso, eu acho que é impossível. É uma das modelagens mais simples. Então, essa manga aqui, que eu sempre falo pra vocês, que é a nossa manga ragla. E aqui, o nosso molde já tá finalizado. Quem quiser também fazer e deixar a parte da frente um pouquinho mais baixa, ó, vocês podem desenhar aqui o decote um pouquinho mais baixo, né? Pra parte da frente, como sempre. Só que vocês não precisam nem cortar o molde duas vezes. Corta o tecido da parte de trás, depois vocês vêm e dobra, ó. Só dobra a pontinha ou corta essa pontinha pra vocês saberem que é a parte da frente. Mas vocês podem também fazer dois moldes aí, não tem problema. Como vocês acharem mais fácil. Então, eis que aqui a nossa manga raglan. Super simples. Essa manga aqui também é muito usada. além de fazer camiseta, vestido, vocês podem usar em moletom. Vocês já viram aquelas blusas que às vezes aqui é uma cor e aqui é outra e tem esse recorte? Então, vocês podem usar a manga raglan em moletom também que fica ótimo. Então, pessoal, vocês viram aí que simples que é fazer esse molde, ó? Até parece mesmo um vestidinho. O meu ficou em formato de A, tá? Ele foi abrindo embaixo. Vocês podem fazer ele reto também. Quem tiver o quadril largo faz mais aberto. Mas vocês viram que simples? Deixa eu pegar ele aqui, ó. Acho que desse jeitinho, ó. Isso aqui é a nossa manga raglan. Aqui no corpo ela ficaria desse jeito aqui, ó. Então, ela viria esse corte, ficaria aqui e viria até aqui, tá? Então, dessa simples camisetinha aqui a gente cortou aí e fez o nosso molde de vestido raglan. E aí, pra costurar é muito simples. Cortou duas vezes essa. Cortou duas vezes essa dobrado, né? Vai sair de duas mangas. É, uma parte da frente e uma parte de trás. Aí, a primeira coisa que vocês vão fazer vocês vão costurar aqui. Vocês podem fazer com duas cores fica bem bonitinha também. É, podem usar até retalhos que tem aí. Se for coisas que combinam vocês podem usar podem usar pra fazer o vestido ou podem fazer mais curto pra fazer blusinha bata que também fica super bonitinha. Então, a primeira coisa quando vocês forem costurar costura direito com direito aqui une essa parte. Depois, vocês vão unir as laterais e passar elastiquinho. Vocês podem passar elástico ou vocês podem pôr um cordãozinho como vocês preferirem. Depois que a peça estiver toda costurada toda unida vocês vão marcar onde que é a cintura e passar várias vezes aí o lástex e vocês vão ter aquela peça. Simples, descomplicado. Certo, gente? Mas, se ficou alguma dúvida deixa nos comentários e é claro não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tô pegando aqui a minha modelinho porque aí no próximo vídeo eu vou explicar pra vocês e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse biotipo aqui que é o nosso biotipo oval. Então, se você se identifica com esse biotipo fique atento que no próximo vídeo a gente vai falar sobre ele. Beijinhos no coração que Deus abençoe a vida de vocês e a semana de vocês e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!